A expansão da cidade é visível. Os novos loteamentos são características dessa expansão. O Lagoa Parque Residencial é o mais novo deles. Foram comercializados cerca de mil lotes que ficam ao lado do bairro Santa Lúcia. O diferencial é que toda a área já será entregue asfaltada e com infraestrutura. O Lagoa Parque vai contar com mil lotes, com toda a infraestrutura, água, luz, asfalto, que é um diferencial na cidade. E como a CETPAR é uma incorporadora, nós vamos fazer o financiamento. Então os lotes vão ser financiados direto pela empresa. As facilidades de um financiamento também são característicos dessa onda de crescimento residencial. Aqui todo mundo vai ter oportunidade. O nosso financiamento é bem simples, sem burocracia. O cliente só não pode ter nenhum tipo de restrição aos órgãos de proteção ao crédito. Além dos loteamentos, o programa Minha Casa Minha Vida, lançado pelo governo federal em 2009, veio para revolucionar a vida de muitas famílias e abriu portas para que a construção civil se aquecesse ainda mais. Em Divinópolis, mais de mil casas populares já foram construídas e, com isso, novos bairros foram criados. Para que essas pessoas, a gente entregar todas essas moradias, nós acreditamos que vamos melhorar a concorrência de aluguel. Para, se Deus quiser, poder baixar um pouco o valor em Divinópolis, que o aluguel em Divinópolis está muito alto, como em todas as partes do Brasil. Então o Minha Casa Minha Vida, ele mexe com a economia de várias formas. Com esse programa Minha Casa Minha Vida, esse incentivo à construção, a venda de material de construção, ela aumentou sim. E muito mais da fábrica para o consumidor, o grande consumidor. Às vezes o pessoal não vê o comércio tendo essa participação nesses índices, mas eles existem. E a expectativa para o município não para por aqui. Possivelmente, no ano de 2012, nós estaremos assinando mais 800 unidades do Minha Casa Minha Vida 2. No ano de 2011, houve um crescimento de 23% no número de financiamentos de casas próprias pela Caixa Econômica Federal. A facilidade deste tipo de financiamento também faz com que surjam novos empreendimentos. E com isso, haja crescimento na cidade. Houve uma simplificação no financiamento, em especial na Caixa Econômica Federal. E também em termos de prazo, com a racionalização e com os correspondentes que são representantes da Caixa Econômica Federal, facilita muito porque nós temos, além das agências, diversos pontos de atendimento para facilitar a vida do cliente.